o que pode ser? papel? papel? mas eu gosto muito de ciência e você sabe o que acontece se eu prendo fogo no papel? não sabe? hoje vamos ver o que acontece se prendemos fogo mas isso em sua casa não tem o que fazer o que está? virou? um coração! wow!